Ó, seguinte, vamos começar já com uma bomba, porque ó... Super bomba! A Jojô Todinho declara guerra ao ex-marido Lucas Souza. Ela fala, ele fala e ainda tem uma entrevista exclusiva da Fabiola com o Lucas que nós estamos preparando neste momento. Nós estamos preparando neste momento, mas nós já vamos começar com a treta. Por que que ela declarou guerra a ele, Fabiola Raipert? A Jojô, ela está ensandecida. A Jojô está revoltadíssima. Ó, essa história toda começou com o Lucas, o ex-marido da Jojô, dando uma entrevista para o Chupim da Rádio Metropolitana, dizendo que a Jojô a traiu. Ela traiu ele? É. E ó, eu perguntei sobre isso, dessa traição para ele, e vocês vão ver daqui a pouco o que ele falou para mim. O Lucas contou que a Jojô mandou mensagens picantes para um policial e que também ela saiu com outro policial que depois virou político. A gente vai ver agora o Lucas falando sobre essa traição da Jojô. Dá uma olhada. Ela mandou uma mensagem para um cara, uma mensagem, vamos lá, acalorada. E aí, esse cara era militar da PM e ele mandou o print. Fui tirar essa situação com ela, beleza. A gente teve um atrito ali, acabou que... Ela se explicou? Não tinha o que falar, né? Você printou com outro celular? Não, esse foi o problema. Logo depois, eu fiquei muito chateado com a situação. Falei, pô, beleza. Algo que mexeu. É, algo que mexeu comigo e me trouxe insegurança. E aí, depois, logo em recente, uma das coisas que já não estava tão legal foi quando ela voltou a seguir esse camarada no Instagram. Camarada que ela tinha mandado mensagem acalorada, que eu tinha pedido para ela deixar de seguir e parar de falar com o cara. E ela voltou a falar com o cara. E assim, já tinham rolado outras situações que ainda geravam mais insegurança para mim. Olha, olha... Então... Essa entrevista dele para a Rádio Metropolitana está dando um maior bafafá. Um maior bafafá. Né? Ele falando publicamente que ele era traído pela Jojo. Aí, com essa repercussão dessa entrevista do Lucas, a Jojo foi lá e fez uma live na rede social de uma hora e meia acabando com ele. Entre outras coisas, ela disse que ela queria engravidar, mas que o Lucas tomava anabolizantes e ficou infértil. Não conseguia engravidá-la. E a gente vai ver agora a Jojo falando sobre como que isso abalou o relacionamento deles. Dá uma olhada a Jojo falando. Eu não conseguia engravidar nada. Falei para o Lucas, Lucas, faz um espermograma. Fez um espermograma. No espermograma do Lucas, deu que ele não estava reproduzindo espermatozoide. Aí, o médico olhou e falou assim, olha, tem duas situações. Ou ele é estéreo, ou pode ser por causa do ciclo que ele estava fazendo um anabolizante para de produzir o espermatozoide. Eu falei assim para o Lucas, poxa, Lucas, estou doidinha para engravidar você aí, na móvel, tomando um negócio, fazendo as coisas. Ele falou assim para mim. Aquele dia ali, a minha paixão, a idealização da família, do príncipe, acabou ali. Ele falou assim para mim, Ah, mas eu ia te engravidar para te agradar, porque eu estou na fase de xeipar. Eu não quero ser pai agora. Eu falei, o meu príncipe e não o príncipe. Eu que estou me iludindo. Bom, calma que essa confusão está só começando. Ainda ela está tranquila nesse trecho, porque você só vê as coisas que ela falou, xingou. E ainda tem uma entrevista exclusiva dele com a Fabiola Raipers. Vamos lá, continue. Aí o Lucas, ele viu essas coisas que a Jojo falou, inclusive falando do espermograma dele, do exame dele. E ele não se calou. Aí ele foi para a rede social dele e expôs outras coisas que aconteciam. Entre elas, que a Jojo era muito controladora, que ela não deixava ele sair sozinho. Ele disse que a Jojo batia, arranhava ele, xingava. Porque ele acha que era para ele reagir, ela queria que ele reagisse, para depois ele ficar como o agressor da história. Então vamos ver. O Lucas falou... São denúncias. Denúncias. O Lucas falando que apanhava da Jojo. Vamos ver. Gente, sendo que eu... Eu fazia tudo para essa mulher. E eu que sofria as agressões. Essa mulher me diminuía. Essa mulher me xingava. Jojo, fala aí. O dia que você me bateu. Porque eu fugia dela, gente. Porque ela começava a ter surto de raiva e me batia. E eu ficava segurando. Porque eu senti que ela estava com maldade, pessoal. Para me colocar como agressor. E ela vinha para cima. E me deu tapa no rosto. E me arranhava. E eu só segurando ela. Fazia. Eu estava de pé. Não, agora você vai sentar aqui. E me jogava. E eu... Assim, irritado com certeza com a situação. Mas não queria que ela me encostasse. Não queria encostar nela. Porque agressão já é um negócio surreal. Viu. Fala que ela batia nele. Dava na cara dele. Jogava ele. Para ver se ele reagia. E depois ele ficaria como agressor de mulher. É o que ele diz. Aí a Jojo ficou furiosa. Porque aí ela foi vendo as coisas que ele falava. E aí ela ficou mais furiosa ainda. E ela ameaçou o Lucas. A Jojo disse que ele precisa aprender a ser homem. Gente, esse vídeo que você vai ver agora. Ela disse que se ele pisar no Rio de Janeiro... Ela pega ele. Ela vai bater nele. E se ele pisar no Rio de Janeiro, ele vai apanhar. E ele não está no Rio nesse momento. Não, ele está aqui em São Paulo. Ele está aqui em São Paulo. Ele está aqui em São Paulo nesse momento. Olha, Fabiola Raipert fez uma entrevista. Nós estamos com o Daniel Martins preparando essa entrevista para colocar no ar na sequência. Assim que estiver pronta, a gente já coloca no ar. Mas tem essa ameaça dela? Vamos ver agora a Jojo ameaçando o Lucas. Eu sou mulher pra... Eu trabalho pra... Pra você vir falar que eu te traí. Que eu te maltratava. Vai... Aprenda a ser homem, rapá. Sustenda a sua gracinha. Se você não teve um pai, uma mãe, um alguém que te desse educação e te ensinasse a ser homem. Eu vou te ensinar a ser homem. Vem pro Rio de Janeiro. Tô falando pra você. Pode botar aí como ameaça. Se me prende, me processa o... Não quero saber. Eu vou te meter na... Vem pro Rio de Janeiro. Tu é homem. Gente... Nossa, eu nunca vi ela assim. Esse é um trecho. Tem um outro que ela fala assim, ó... É... Eu vou te quebrar na madeira. Nossa! Pra você aprender a ser homem. Como que é? Quebrar na madeira. Dá madeirada nele. Dá madeirada na cabeça dele. O que mais? Você tá recheada dessa treta? Gente, olha... É o bafão do dia. Tem mais. Calma que tem mais. Tem mais. Agora a Jojo tá dizendo que ele descumpriu uma medida protetiva de não falar mais dela publicamente. E ela falou que a advogada dela estava indo agora à tarde ao fórum. E ela ainda falou, ah, ele vai ser preso. Tá? Eu entrevistei o Lucas agora há pouco. Agora há poucos minutos. E já já a gente vai mostrar tudo o que ele contou com exclusividade aqui pro Balanço Geral. Lucas, ex da Jojo Toddynho, conversando com Fabiola Reitert depois que a Jojo declarou guerra a ele e disse que se ele pintar o Rio de Janeiro, ela pega ele de pau. Vamos ver. Lucas, olha só. Eu sei que tá uma situação complicada aí. Você tá aí no olho do furacão com tudo que tá acontecendo. Eu tenho uma primeira pergunta pra te fazer que é o seguinte. Recentemente eu liguei pra você perguntando se era verdade, se você confirmava que a Jojo havia te traído. Você negou pra mim. Você falou que não. Por que agora você resolveu contar essa história e jogar tudo no ventilador? Meu bem, então, você não foi a primeira pessoa que me ligou também, o primeiro jornalista que me ligou falando sobre isso. Naquele momento eu não queria falar sobre o assunto e até quando eu falei no podcast, eu falei sobre determinada, uma das situações que tinham ocorrido, né? E aí ela, assim, devido à reação dela, ela ter exposto coisas muito particulares minha, como o meu espermograma, como a minha vontade de ser pai, que eu tava batalhando pra ser pai. Aí, agora, tipo, como a pessoa não teve uma consideração, eu também não tenho que ter, entendeu? Eu não tenho que resguardar a imagem da pessoa e eu não tenho que sair como errado. Na verdade, um relacionamento não tenho errado, não tenho certo, mas eu não quero sair como se eu fosse uma pessoa abusiva, como se eu fosse um cara machista, como se eu fosse um cara agredidor. Porque eu não sou, porque eu luto contra isso, porque não é da minha personalidade, quem me conhece sabe. Infelizmente, eu tô muito a pouco tempo na internet, as pessoas, tô seis meses na internet, eu não participo, eu tô iniciando minhas participações agora no programa de TV, tô entrando no mercado publicitário, tô entrando na internet agora. Então, as pessoas não me conhecem bem, mas, porém, eu não quero chegar já com uma imagem de agressor, com uma imagem de um cara abusivo, que coisa que eu não sou, com um cara desprefeitoso, com um cara que eu não sou. Porque, assim, quando a gente tem uma briga de casal e acaba ficando mais acalorada, a gente acaba passando a mão e querendo que fique tudo certo, querendo como se resolver. Assim como depois, eu sempre procurei resolver as coisas, sempre procurei pedir desculpa também pelo PS, se eu tinha errado de alguma maneira. Mas, em um momento, durante a relação, houve sim, na nossa volta, ela tentar incentivar que eu tivesse uma agressão contra ela, incentivar dessas maneiras. E esse é o temperamento dela, eu acho que fala muito mais dela do que sobre mim, né? Mas ela te machucou? Ela te machucou? Você ficou roxo? Você ficou arranhado? Como é que você ficou? Arranhão, arranhão, essas coisas. Mas, eu não vou deixar de ir no Rio de Janeiro, eu não vou deixar de fazer nada da minha vida por ameaça. Inclusive, eu tô movendo um processo agora contra isso, porque em nenhum momento eu ameacei ninguém. Eu apenas contei uma situação que tinha ocorrido e que ela sabe, que todo mundo sabe, que pessoas do nosso ciclo sabem o que tinha ocorrido sobre essa situação. Você tá falando sobre a suposta traição dela? Sobre a traição, meu bem. Sobre as mensagens que eu peguei, né? Agora, ela falou também que ela tem muitas provas contra você, que em qualquer momento ela vai jogar tudo no ventilador. Quais seriam essas provas? Você sabe? Olha, meu bem, eu tô esperando, tô esperando isso, porque, realmente, quando eu tive um relacionamento com ela, eu poderia ter juntado várias coisas. Mas, a partir do momento que você ama a pessoa, que você quer estar com ela, você procura, você não fica juntando provas contra a pessoa, você não fica aprentando conversa. Inclusive, eu nem tenho mais conversa com ela. Eu não fica aprentando coisas, não fica juntando, não fica gravando brigas, como ela fazia. Eu sempre tive uma postura, sabe? Uma postura correta. E eu não vejo porque tanta exposição de coisas tão particulares, como relação sexual, que a gente tinha. O problema, assim, da infertilidade já não foi decorrente ao ciclo, mas sim a mim mesmo. Não sei, pode ser coisa de pai que passou pra filho, não sei o que aconteceu. Mas eu, ainda, como a gente descobriu, é porque eu tava tratando isso e procurando correr atrás pra ter pai. Eu tenho ciência que, assim, ela solicitou uma medida protetiva contra mim e, aí, automaticamente, quando uma mulher vai na delegacia e fala que se sentiu ameaçada, a medida protetiva sai e, depois, ela vigora. E, aí, sobre esse processo de eu não falar publicamente dela, eu não tenho ciência, não. Até então, eu não fui comunicado sobre isso. Tá aí. Ótimo trabalho de Fabiola Rhypert, Danilo Carvalho, Daniel Martins, nossa equipe, pra colocar essa entrevista no ar. Parabéns, Fabiola. Só que se ele pintar no rio, ó o que vai acontecer com ele. Põe a Jojô aí, a Jojô vai pegar ele, ó. Eu sou mulher pra... Eu trabalho pra... Pra você vir falar que eu te traí, que eu te maltratava, vai... Aprenda a ser homem, rapá. Sustendo a sua gracinha, se você não teve um pai, uma mãe, um alguém que te desse educação e te ensinasse a ser homem. Olha aí, vem pra cá. A Jojô tá brava. Quando a gente era pequeno, igual a gente faz com a Judite, a nossa mãe falava, falou, vai, vou falar palavrão, só falar palavrão. É isso. É.